Pelo mundo passado, eu perco os céus A CIDADE NO BRASIL Uma amiga querida, dispensa apresentações, uma voz surreal, como vocês vão poder ouvir agora. Queria chamar um palco para a Tatiana Parra. Boa noite, boa tarde. Boa noite, não sei. Obrigada, Antônia, pela apresentação. Delícia estar aqui e Ouro Preto, Cidade Incrível. Vamos lá. Tchau. 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 vinha com a Kelly K, um grande propostor, petrista, chamada Algunda. Toda vez que vou embora, em silêncio chora, aqui dentro, em vazio denso, quando chega a essa hora, numa sombra escura, graça lenta e sombrio, penso vou partir agora, nesse dia atual, e antes da próxima hora, vou estar em algum lugar, que não reconheço mesmo, vou estar em algum lugar, que não reconheço mesmo, toda vez que o tempo para, que espero um pouco, um momentoıyla. É uma pausa do silêncio Seu crente pelo lugar fora Eu percurso o seu reto Tudo o que eu peço agora É uma pausa e um silêncio Seu crente pelo lugar fora Eu percurso as mãos Eu danço com você no pó da estrada Poco é a verdadeira Se você soltar o pé na estrada Poco é eu danço com você O que você dançar Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes Sou ser eu Ouro e prata Sai e vem comigo Só o seu crente Na verdade eu vivo em qualquer parte O seu coração Se você deixar o 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 coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL